Vem confessar naquela campeonina Porque o sapato ninguém vai adivinhar Ninguém adivina, ninguém adivina não Por que me faltar em minha confissão? Taca um beijo, taca-ra-taca Taca um beijo, não sejas mal Não sejas mal, não sejas louca Taca um beijo na tua boca Taca um beijo, taca-ra-taca Taca um beijo, não sejas mal Não sejas mal, não sejas mal Taca um beijo na tua boca Bora! Eu nunca pensei, eu nunca pensava Que era só dela que eu já gostava Que eu já me gostava, que eu já me gostei Va! Taca um beijo, taca-ra-taca Taca um beijo, não sejas mal Sejas mal, não sejas mal Taca um beijo na tua boca Bora! Taca um beijo, não sejas mal